Apesar da crise, muita gente não deixou de viajar nesse fim de ano. Aqui no Terminal Rodoviária de Junaí, foi registrado um aumento de 40% no número das viagens. Um número menor em relação ao ano passado, que foi de 60%. Os destinos mais procurados têm sido a capital federal Brasília e as cidades do interior. O administrador aqui da Rodoviária deu algumas informações pra gente. O movimento tem sido um movimento até razoável, né? O pessoal viajando muito, daqui saindo pra Brasília. E vindo muito pessoal aí que vem de Brasília, vindo pra cidade do interior aí, Uruanda, Bofinópolis, Natalândia, que é a região próxima aqui. Tem sido um movimento até razoável. O destino mais procurado mesmo é Brasília e as cidades próximas aqui mesmo? Isso, isso. A cidade saindo daqui, como eu falei, mais pra Brasília. E daqui saindo mais pra cidade, que o pessoal vem muito de Brasília e chega aqui pra pegar pra cidade mais aqui, que faz o entorno aqui de Junaí, né? Com o movimento tão grande, muita gente deixou pra comprar a passagem na última hora e teve que enfrentar as grandes filas. As empresas também tiveram que aumentar a frota para dar conta do recado. A CIDADE NO BRASIL